Música Mano rapaziada, tranquilidade aqui quem tá falando do meu Inê E eu não sei se vocês são ligados, mas eu, eu sim, eu mesmo Tenho um canal secundário de CSGO Que eu posto vídeo tipo, dia sim, dia nunca, tá ligado? É mano, faz muito tempo que eu posto vídeo lá, eu tô ligado Muita gente me cobra disso Eu tô ligado também porque vocês gostam de ver meus vídeos de CSGO Não sei porquê, porque é a maior confusão meus vídeos Mas tudo bem, né, já que vocês gostam, tranquilo Vamos com o seguinte, mano, vamos fazer um combinado entre nós Hoje o meu react vai ser um pouco diferente Eu vou assistir algumas jogadas de CSGO Pra ver se isso faz eu tomar vontade de voltar a jogar CSGO, demorou? Se vocês me ajudarem também, deixando 5 mil gostei nesse vídeo aqui E comentando bastante se vocês querem ou não CSGO De volta no canal, secundário, claro Porque se eu trazer esse tipo de vídeo no meu primário Eu tenho certeza que eu perco o canal Porque, mano, é bem bagunçado mesmo os vídeos Então não sei orar muito vocês Se vocês querem a volta de CSGO Comenta aí embaixo, deixa o gostei Vamos lá logo pro vídeo E, aliás, meu canal secundário tá na descrição O link aí se você não conhece Se ele quiser se inscrever, demorou? Vamos lá logo pro vídeo Tá, demorou Vamos lá, vamos lá, moleque Mano, eu separei algumas jogadas só de profissional Caraca Caraca, que quatruga Foi esse de alto, maluco Sim, pô Mano, esse cara joga pra caramba No, 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 no Mano, no Caraca, que clifada Mano, vocês viram o puxa do cara? Mano, quem... Ô, na moral, peraí Quem tá vendo esse vídeo aqui? Mano, se você manja de CSGO Você tá entendendo que os caras tão jogando pra caramba Tá ligado? E essas jogadas aqui que eu separei São praticamente só jogadas de profissional Eu não vi elas antes Eu só separei mesmo Pedi pro meu editor pra separar Pra mim poder assistir o vídeo E, assim, quem não conhece CS Só olha Só olha, tá ligado? Só olha Porque o bagulho tá lindo, mano Mano, tá lindo pra caramba Vamos lá Device, mano Nunca vi esse mano jogar, velho Nó Já vi essa jogada Eu já... Nó Eu já vi essa jogada Ele vai dar um 5K muito lindo Olha isso, mano Mano, olha esse 5K de alpe, velho Mano, o cara varou um no outro A maioria é tudo gringo, né, velho Mentira 1K Device de novo, mano Esse cara joga muito de alpe Na moral, mano 3K Meu Deus Vai 4K agora, se liga 4K Nossa Ô, esse mano joga pra caramba de alpe, velho Nossa, tá batendo uma vontade De voltar a jogar CS aí, velho Falando bem sério, velho Ah, odeio algo, velho Na moral Ah, nó 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 Caraca, maluco Caraca Toma, já, toma, já Duper Quer ver que é um 5K de alpe? 5K de alpe na dust Mentira Pulou Já viu, já 3K Mentira, mano Mentira, brother 4K, mano 4K Ele vai meter 5K de alpe, mano Trocou de arma Ele trocou de arma? Trocou Já era Mas ganhou o Hout sozinho, mano Ó, no pistol Vamos ver Pegou 2 na HS Será que esse cara vai meter um 4K? 4 não, 5K, né Pegou 1 Pegou 2 Pegou 2 Nossa Nossa! Nossa! Caraca! Quantas kills esse mano fez, mano? Eu nem vi, velho. Eu não cheguei a ver. Alguém viu? Comentem por favor, velho. Por favor! Nossa, tentou zoar, tentou zoar. Nossa, olha essa skin da Alpen, mano. Nunca tive, nunca tive skin no CS, mano. Olha, mano, olha essa... É Asimov esse, né, mano? Mano, que sanamente linda, velho. Estou com você. E ela tem um contador de kills nela, velho. Tipo, conta quantas kills você fez com a Army, se não me dá. Já pegou informação, deu... Nossa Senhora! Que que é isso? Que isso? 5K! Que isso? 5K de HS! Caraca! Como assim? Não, para, 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 para. Para, não, calma aí, para. Tem que botar isso aqui, calma, para. Não, não, calma aí, play de novo, na moral, play de novo nisso aí. Mano, como, velho? Como, mano? Como, mano? Como, mano? Nossa, parece até hack, velho. Como assim, velho? Já era, foi, demorou. O nome do cara é Orgeedit, é o nome de mod de Minecraft, cara. Que da hora. Pelo barulho, nossa! Nossa! Caraca! Esse é streamer, né, mano? É streamer, mas é de time. Tipo, de time que eu tô falando, tá jogando de time contra time. Não, isso é tão difícil. Oh, meu Deus! Isso é tão difícil! Eu só estou assistindo Ryan, eu nem me importo. Estou assistindo Ryan, só. Caraca! Não, não, ele não tá jogando, ele só tá assistindo mesmo algum campeonato. Isso é... O problema é que eles todos estão jogando. Ele tem um kit? Hã? Nossa. Já era, já. Esse aí tá morto, com certeza, mano. No? No? Que? 3 de life. Smokou. Ninja defuse. No! Caraca, maluco! E aí, Diggle? Mano, na moral, a jogada de Diggle aqui é o mais a fuzica, velho. Porque é só uma bala. Falei, ó. Um HS. Dois HS! Caraca! Caraca! Que HS lindo que ele deu, velho. Mano, se ele sair dali e pegar um cara de Alpe na Diggle, mano, eu vou falar que esse cara joga pra caramba, mano. Na moral. Ele tá aguardando? Ele tá aguardando, ele tá aguardando. Ele tá aguardando. Ele tá aguardando. Acho que... O que que ele tá aguardando, mano? Pegou um. O cara tá de Alpe. Mentira que ele vai pegar esse Alpe ruxando assim. Pegou Alpe ruxando. Pegou Alpe e ganhou sozinho, mano. Já ganhou Alpe pro time. Na moral, na moral. Quanta jogada linda, velho. Na moral, na moral. Mano, deu muita vontade de voltar a jogar CS, mano. Eu sei que no meu canal secundário eu faço mais trollagem do que tudo, mas na moral. Voltei a ficar com vontade pra me dar uma treinadinha. Serião mesmo. Serião. Cara, comenta aí embaixo e deixa o gostei nesse vídeo aqui se vocês querem que isso aconteça. E também se inscreve no meu canal secundário de CS. Demorou? E é isso aí. Falou. Até o próximo vídeo aqui no canal. E, mano, mano. Sério, na moral, velho. Quanta jogada linda. Na minha opinião, as jogadas de Jiggle foram as melhores. Porque, mano, eu pago muito pra jogar Jiggle. Muito, muito mal. Porque a gente percebe só uma bala. Tipo, o cara, ele mira no HS e dá. Ou se ele não der uma bala certa, ele vai ter que descer o pente. Até ele descer o pente pode ser que ele borra, mano. Porque falam que Jiggle é uma das armas mais difíceis de dar bala. Eu não entendo isso, mas tudo bem. Até o próximo vídeo. E é isso aí. Falou.